Item de número 11, processo número 48500-7087-20364, recurso administrativo interposto pela Amazonas Distribuidora de Energia S.A., em fast-auto de infração número 16 de 2013, lavrado pela SFG, que aplicou multa em razão de a recorrente ter operado ou mantido as instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma inadequada aos requisitos legais, regulamentares e contratuais. Relator, diretor André Peptoni. Srs. diretores, eu vou retirar esse processo de pauta. Trata-se de uma fiscalização que a NEL fez nas usinas de geração da Amazonas. E o processo que eu trato, ele compreende as usinas do interior do Estado e na capital tem a usina de Mauá. Entretanto, logo após essa fiscalização, houve um blackout no Estado, em que houve uma nova fiscalização das usinas que compõem o Parque de Manaus. Está até esse processo sobre a relatoria do Dr. Reive. E ao estabelecer a multa, o PIT fez uma consulta à procuradoria e o Dr. Reive também fez. Mas no processo que respondeu a consulta do Dr. Reive, aponta algumas falhas na base que foi considerada após o estabelecimento da multa pela SFG. E coloca que a SFG deve refazer, ou seja, reapresentar essa base. Apesar de não ter sido apontada essa questão no processo em que o senhor relatou, mas a base é a mesma. Então, considerando essa manifestação da procuradoria, eu vou tirar o processo para que a gente faça a reavaliação dessa base e traga posteriormente, até porque é uma multa elevada, nos termos que foram praticados pela fiscalização, é uma aí de 4 milhões e meio. Ok, retirada de pauta, próximo item. Obrigado. Obrigado.